A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela, unidos, minha gente, somos um. Nós temos que agir, temos que fazer, entendeu? Não só com discurso bonito, eu tenho que ir lá e fazer. As pessoas me acham louco, né? A minha família mesmo nunca conseguiu entender por que eu sou assim, né? Porque meus irmãos são diferentes, meu pai, minha mãe, assim, achava as minhas ideias, assim, uma loucura. Mas eu sempre via que era algo que estava no caminho certo, né? Quando a gente começou essa coisa de apagar fogo, de pegar luz, nós já não entendíamos. Na realidade, o GAP surgiu de uma ideia que eu lhe falei, né? Sentou uns malucos que a gente costumava viver. E o passeio começou a analisar, entendeu? As problemáticas ambientais, queimadas, entendeu? Recuperação de matas ciliares, uma série de coisas, entendeu? Que a gente foi juntando, assim. Subia a serra mesmo, assim, descalço, entendeu? E na vontade de combater os incêndios, né? A primeira brigada de combate a incêndio que surgiu na Chapada foi a nossa. Quando o fogo perde o seu controle, ele se torna muito depredatório. Se você não tiver a frente de combate, ele toma proporções. Os equipamentos de combate, aqui o abafador, e aqui a bomba costal. O caboclo tem que ter raça, viu? E essa coisa tomou uma proporção tão grande que hoje a gente tem um contingente aí de mais de 150 brigadistas. E aí é todo mundo voluntário, né? Sozinho você não consegue fazer nada. Aí a gente começou a coletar semente pra começar a plantar em áreas onde ela foi destruída. Aqui já combateu muito fogo. Ela calçou o seu pé durante algum tempo, depois ela volta pra cá pra calçar uma planta. E aí é muita televisão que a gente tá aí sem saber o que fazer com tanta coisa. A ideia nossa é fazer uma casa só de televisão. É loucura, irmão, é loucura. A questão do ativismo pra mim é você tá lidando com o dia a dia mesmo, você ter esse ideal, né? E fazer com que isso entre nas outras pessoas também. Isso não fique só pra você. E é como se fosse uma missão mesmo, né? Aí você tem que deixar um monte de coisa de lado pra você dedicar isso. Eu tenho o maior prazer de estar fazendo tudo isso, porque eu vejo que é importante pra mim, pra você e pra o que vai vir aí, né? E aí